O presidente do Pédico do Baixado, que tentou ser maravilhoso, uma vez que tem ele na transformação do coração. Amigo, o bravo é em paz, é o valor, é o bico dos todos. Muita felicidade, muita alegria com o trabalho do Baio Ásia, muita união. Pelo mês da manhã, três anos, milhão e goleiros do canal. Primeira vez que o Baixado chega a final? A primeira vez. É uma bênção de Deus, nesse ano, nesses dez anos, o Baixado, é o nosso primeiro, na primeira década. O time, Baixado do Futebol Ásia do Paulo, para receber as medalhas de campeão. Sim, sim, nós trabalhamos com base, já fomos vice-campeões de 2015, já fomos campeões aqui nesse campo, 2009, no sub-20. E hoje, esse ano, vai ter o jogo do ano, uma categoria de base, sub-16. A gente resgata, vem tudo aí, a família da Mula, da sua esposa, para fazer para o governo esporte. O resultado está aí. Não só o Gui, mas nesse time aqui, nós temos sete jogadores, já fomos campeões, jura, da minha filha. Você fez uma postura tática de esperar a equipe do Baixado, até pela sua tradição, pela sua formação, que é mais qualificada. Deu um zentado, fez um a zero, foi lá, fez dois a zero, e depois do entorno. Esquema de marcação. O esquema de marcação, tem dois laterais que marca, e três irmãos. O 7, o 11, que é o Wesley, e o 8, que é o Willian, conhecido como estilo. Três irmãos, três que ele é atacante. Esse foi o treinador Renato, da equipe do Baixada Futebol e Arte. O que é o Wesley? O Wesley?